A primeira coisa que eu vou fazer é pegar a definição etimológica da palavra templo, ok? Então, a palavra templo, assim, existe dois vocábulos gregos para a palavra templo. A primeira é naós, é a primeira palavra no grego, naós. Tem Apocalipse capítulo 21, versículo 22, que diz assim, ó. Não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, existe uma aplicação que coloca que o próprio Deus é o próprio templo, é o próprio santuário, é o próprio naós. E também existe a palavra naós, dentro dos originais, relacionada ao corpo humano ou parte dele, uma imagem. Então, templo, o corpo humano pode ser classificado também como templo, ou a parte do corpo do ser humano pode ser classificada como templo também, dentro do conceito de naós. Outro vocábulo grego que existe para associar a palavra templo ao vocábulo templo é a expressão hieron. Essa expressão aqui, ó. Hieron. A expressão hieron, ou hieron, alguns colocam, tem o seguinte significado. Santuário, templo, o templo de Jerusalém, inclusive os seus recintos, suas repartições, tribunais e etc. Os que executavam os serviços santos no templo, também era tido no sentido de santo, colocado essa palavra aqui como sacerdote, como santo. Então, quem aplicava ou quem trabalhava dentro do templo era considerado um hieron também, um hieron. E a palavra hieron, opa, deixa eu colocar acento que faltou, hieron. Então, a palavra hieron também era utilizada no sentido do templo. Dentre os dois vocábulos, vocábulo mais utilizado, mais específico, para conontar a questão de um templo construído com paredes e etc. e tal, é esse vocábulo aqui. Esse vocábulo aqui, ele é associado mais ao conceito físico do que a um conceito metafísico. Já esse vocábulo naos, ele é associado muito mais a questões metafísicas do que ao próprio conceito físico. Então, esses são os dois vocábulos mais utilizados para conotar a questão de templo. Agora, no hebraico, no hebraico existe um vocábulo em hebraico. Deixa eu apagar aqui, vamos colocar. Vamos lá, a expressão... Pronto, rei raro. A expressão rei raro tem o significado de palácio, templo ou lugar santíssimo. Então, a palavra original hebraico para templo é a expressão rei raro. E essa expressão rei raro, ela significa tanto palácio, templo ou lugar santíssimo. Então, o vocábulo hebraico, você vê que ele já fundamenta mais a questão da estrutura física relacionada ao templo do que o conceito metafísico, espiritual, aplicando pessoas como templo e tal. Então, esses são os três vocábulos, dois dentro do original grego e um no original hebraico relacionado a questão de templo. Jesus relaciona que a igreja não é um templo. Jesus relaciona que a igreja não é um templo e sim pessoas que têm algo em comum. Então, o que você vai informar? Que a igreja, a igreja, o vocábulo igreja, não é um templo. Pera aí, professor. Então, quer dizer que a igreja que nós congregamos, nós vamos às quatro paredes, não é um templo? Não é um templo onde nós nos reunimos? Agora, eu quero levantar algumas perguntas. A primeira pergunta que eu faço é essa daqui. Onde está o registro nos evangelhos que Jesus deliberou a construção de templo? Jesus mandou? Não. Jesus nunca deliberou a construção de templo. Jesus nunca falou para os seus discípulos assim, vão, saiam, pregam o evangelho e construam templos. Não, porque ele não queria. Primeiro que já existia o templo de Jerusalém. Vamos colocar dessa forma para se entender. Ele representava a lei. Jesus mandou alguém construir um templo para que representasse a graça? Vamos colocar dessa forma? Não, gente. Onde está escrito? O templo, a lei e o templo. Vou colocar duas coisas aqui, vai para você entender. Quando Jesus está exercendo o seu ministério, o templo de Jerusalém está erguido. Quando Jesus morre, o templo de Jerusalém ainda continua erguido. Mas quando Jesus morre e ascende ao céu, Jesus não falou para os discípulos assim, saiam por aí e construam um templo para pregarem a minha graça. Não. Ele sai, quando Jesus morre, ele sai pregando o evangelho. O evangelho. O que é evangelho? O evangelho é as boas novas. Mas dentro das boas novas. Me conta um momento que Jesus falou assim, ó, vocês vão pregar as boas novas, mas vocês vão pregar as boas novas e vão discordar da lei. Volto bem, gente. Quando eu falo de lei, eu estou falando do decálogo. Eu estou falando de costume, preceito e tradição. Estou falando do decálogo, porque as boas novas, as boas novas aqui, as boas novas de Jesus, nunca foi contra o decálogo. E quando Jesus fala assim, cantar as boas novas, Jesus fala, ele resume que o cumprimento da lei, qual que é o cumprimento da lei? E feito isso, cumpriu-se toda a lei. O que? O que Jesus lá? Quando você, a partir do momento que você ama a Deus, sobre toda a coisa do teu próximo como a ti mesmo, você cumpriu toda a lei, todo o decálogo. Você cumpriu. Porque se você ama a Deus e ama teu próximo, você não vai transgredir os outros nove mandamentos que existem dentro do decálogo. Isso do decálogo, mas é uma questão de preceitos, costumes e tal. Ok? Outra perguntinha. Quando e onde foi que Jesus mandou um de seus discípulos construírem templos? Quando foi? Desde os quatro evangélicos. Outra pergunta. Quando foi que Jesus afirmou que o único lugar de adoração era no templo? Quando foi? Jesus falou que o templo era a casa de oração. Agora ele falou. Agora é outra pergunta que eu faço. Quando foi que Jesus afirmou? Gente, é o seguinte. Vocês querem adorar a Deus? Vocês querem orar? Então é só no templo. Se Jesus fizesse isso, Jesus estaria se contradizendo a si mesmo. Porque Jesus orou por várias vezes no monte. Jesus orou por várias vezes na praia. Então lugar de adoração, templo, templo, Jesus nunca mandou nenhum dos seus discípulos. Tem até o texto da mulher samaritana, que Jesus é entorgado pela mulher samaritana. Se Jesus agora vem, se o templo, o templo de Jerusalém, fosse o lugar correto, o templo, vamos colocar a igreja. Se a igreja fosse o lugar correto de adoração, de buscar a Deus e tal, Jesus deveria falar para a mulher samaritana assim, não, mulher samaritana, não é em Jerusalém, não é em Gerezim onde se deve adorar, buscar a Deus e cultuar a Deus. É no templo de Jerusalém. Jesus falou isso? Não. Jesus não falou que nem em Gerezim, nem em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar a Deus. Onde que era? Ainda fala assim, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Porque os verdadeiros adoradores o adoraram em espírito e em verdade. Então, não é nem Jerusalém e nem Samaria. Ou seja, não é nenhum e nem outro. É em qualquer lugar. Então, não é dentro de um templo, fincado dentro de um templo, regado dentro de um templo, porque as pessoas colocam, fulano está desviado. Por que está desviado? Porque ele saiu do templo, saiu da igreja. Tem que tomar cuidado com isso, né gente? A pessoa, porque ela não está dentro de um templo, dentro de uma igreja, as pessoas colocam que ela está desviada. Aí eu pergunto, onde está escrito isso na Bíblia? Me encontre uma passagem, uma passagem só que eu quero. Eu estou colocando esse vídeo, porque muitas pessoas mandaram e-mail, então eu estou respondendo conforme aquilo vocês colocaram. Mas vamos mandar mais uma perguntinha. É possível adorar a Deus fora de templo? É impossível? Ou não? Lógico que é, gente. Lógico que é possível. Agora, vó, tem gente, tem gente que tem que morrer dentro de um templo. Tem. Há pessoas dentro da sociedade que a vida deve ter que ser dentro disso daqui. Porque se essa pessoa sair, igual o Mundo coloca o que ela dizia, se a pessoa sair, ela faz coisas horrendas. Então tem pessoas que foram coisas, sei lá, dentro da sociedade, eram coisas ruins dentro da sociedade que às vezes tem que se manter dentro do templo. Porque às vezes o templo, para algumas pessoas, vamos colocar que é uma questão social, é, o templo é uma questão social, é. Existe um conceito pedagógico? Alguns tempos, sim. Existe um conceito psicológico? Alguns tempos, também. Existe, gente. Alguns tempos, algumas denominações, tem uma certa estrutura que dentro da sociedade isso é bom. Isso é bom. Onde que é o defeito? Onde é o erro? É priorizar, gente. É divinizar. Esse é o erro. É pecado construir um templo para se reunir com as pessoas? Não, não é pecado. É bíblico? Não. Entenderam o resto da senhora agora? É pecado? Não. É bíblico? Também não. Não é pecado construir igreja. Não é pecado se reunir dentro de um templo. Mas também não é bíblico. Não é bíblico construir uma igreja. Não é bíblico estar reunido dentro de uma igreja. É nisso que eu quero que vocês entendam. E isso estou colocando na pessoa de Jesus. O templo existiu, gente. O templo de Jerusalém existiu até 70 d.C. Após isso aqui, esquece o templo. Esquece. O que vieram são os pais da igreja, depois que começaram a construir os templos. E o que aconteceu? Pega a história da igreja. Aí surgiu o que depois disso? A corrupção. Até hoje é assim. Aí tem os templos católicos, os templos evangélicos. E aí vai.